Aí galera, vamos lá para mais um react, é mais um react, eu sei que vocês gostam e hoje estou já há algum tempo curioso com esse vídeo aqui que está repetidas vezes aparecendo entre as sugestões de react aqui e hoje é a vez dele, Enzo Man, Enzo Man, Enzo Man, eu gostei do nome, achei bonitinho para não dizer outra coisa aqui, é o Enzo Man, é um camarada aqui que se apresenta com um bigodinho e sem camisa e é um vídeo do tiktok e me chamou a atenção essa sugestão porque eu não vi o vídeo ainda vocês sabem que a gente tem feito assim para preservar a genuína reação aqui e pelo que eu vi ele está respondendo uma pergunta aqui dos comentários dos vídeos dele, deve ser, sei lá aquele formato que vocês sabem que o tiktok utiliza e aí tem uma pergunta ali, uma caixa de perguntas dizendo mano, faz um vídeo sobre o que o materialismo, sobre porquê melhor dizendo então vamos lá, mano, faz um vídeo sobre o porquê o materialismo é metafísico a maioria dos comunistas parece que tem medo do conceito de metafísica eu achei curiosa porque a pergunta me parece uma salada mista ali e termina com uma afirmação que eu não acho que tenha qualquer fundamento que é esse papo de medo da metafísica eu não tenho medo da metafísica? não sei, fiquei curioso então, sei lá, vamos para o vídeo, bora lá eu já tenho uns 30 vídeos aqui falando sobre isso e essa confusão acontece porque Marx vai tomar metafísica e idealismo e materialismo no sentido fora do usual do que a gente costuma chamar de materialismo, idealismo e metafísica até aí, tudo certo, é isso aí mesmo Marx vai tratar dessas questões de maneira diferente do que era o mais usado até então esse que é o problema que eu vejo na maioria dos marxistas hoje em dia é o trabalho de base é importante se organizar também é importante fazer militância é importante só que você não pode se tornar uma casca vazia você não pode se tornar uma pessoa que se informa por influenciadores digitais que não tem nenhum problema beleza, você pode assistir, mas você basear até porque é o que você está fazendo aí, né mano vamos lá, vamos ver onde é que você vai com esse papo aí todo o seu conhecimento nisso, cara é você pedir para apanhar de um tomista médio entendeu? se você pegar, meu irmão, um cristão que é minimamente letrado na escolástica e não saber de nada sobre filosofia sobre o que é metafísica, sobre o que é ontologia sobre o que é materialismo, o que é epistemologia sem saber sobre todas essas dimensões da filosofia marxista você vai virar um repetidor de jargão e aí você está igual ao neoliberalzinho o que eu vejo, a maioria dos marxistas hoje em dia é que eles não estudam aquilo que eles deveriam estudar eles não se preparam, eles não têm a responsabilidade de criar um repertório, de criar uma envergadura intelectual suficiente para você se considerar uma pessoa que fale em nome daquela filosofia e tem várias camadas na fala dele em linhas gerais eu posso dizer que é falso o que ele está falando porque todo comunista é um estudioso é um pressuposto que a gente vá refinando o nosso entendimento da teoria e assim como nos ensinou muito bem Marx a gente não pode ser dogmático nesses estudos a gente tem que procurar entender o que a teoria liberal diz o que a filosofia trata vamos lembrar que Marx era antes de tudo também um filósofo então eu estou de acordo com o nosso Enzo Mano está dizendo aqui o bom militante dentro da sua disciplina também tem o estudo também tem o estudo, então você vai estudar essas coisas é necessário você entender essas coisas que ele citou aí mas qual é o negócio? nós precisamos fazer do comunismo um movimento de massas um movimento de massas e na construção de um movimento de massas nós vamos ter muita gente se aproximando se afeiçoando querendo fazer parte deste movimento e nós temos que ter a noção de que essas pessoas elas podem ser atraídas para esse movimento de muitas formas então às vezes é um influenciador às vezes é uma página de meme às vezes é um influenciador que nem é comunista mas que fala algumas coisas que de repente seja um tipo de topo do funil e a própria lógica da etiologia burguesa da sociedade burguesa faz com que as pessoas muitas vezes tenham como elemento de aproximação desse tipo de visão de mundo a questão do grupo a questão de estar junto com determinadas pessoas de estar partilhando determinados signos, símbolos jargões como ele falou ali o que eu estou querendo dizer? não tem problema nenhum a pessoa está na militância está se envolvendo se aproximando sem ter o domínio ou um conhecimento que não precisa nem ser domínio mas um conhecimento já dessas questões filosóficas que fazem parte da formação do comunista não tem problema porque se a gente começar a não ter essa percepção de que as pessoas vão ter diferentes formas de se aproximar e motivos de se aproximar nesse sentido se a gente não tiver essa percepção nós vamos utilizar o nosso estudo o nosso conhecimento apenas para ser arrogante e veja tudo que a gente puder aprender sobre filosofia sobre sociologia sobre história sobre economia jamais pode servir para nos tornar arrogantes o comunista disciplinado ele é organizado ele é um militante o tempo todo e ele é um estudioso então o que é o processo ideal? vejam bem a palavra que eu usei ideal então não é o processo real mas no ideal seria o que? seria a pessoa se aproximar começar a estudar e começar a entender essas questões até o ponto de também poder dialogar sobre isso poder debater sobre isso poder sustentar posições sobre isso agora dizer que para você se dizer comunista para você utilizar uma das grandes ágoras políticas do nosso tempo que são as redes sociais para defender os preceitos comunistas você tem que ter esse conhecimento isso me soa apenas como uma barreira como uma forma de dizer assim se você não é iniciado você não pode participar e eu discordo totalmente dessa visão não, então ah, você quer fazer meme não sei o que venha faça produza nos ajude ah, mas vai ter muito erro vai ter muita interpretação torta da própria teoria vai ter e tem o tempo todo né mas quanto mais a gente for sedimentando o nosso trabalho tendencialmente é que a gente comece a formar melhores quadros e que tenhamos também mais quadros e aí nós vamos ter entre esses quadros entre esse fenômeno de massas que a gente quer construir diferentes níveis de entendimento de interpretação né e de refinamento da teoria isso tem que acontecer ao longo do processo né e por último assim dizer que pessoal que está nessa trincheira aqui das redes sociais falando em nome do marxismo não estuda assim eu não sei tem muita gente produzindo conteúdo e a maioria eu não conheço mas dos que eu conheço eu posso dizer com segurança que a maioria é bastante estudiosa e se comparar com as pessoas que fazem propaganda política liberal na internet se preparam muito mais estudam muito mais tem muito mais rigor nas coisas que falam então não sei está no começo do vídeo aqui do nosso querido Enzo Man tá mas até então até este momento do vídeo me parece apenas assim um equívoco que pode ter por trás uma certa arrogância no sentido de dizer assim olha como eu sei né e pra fazer essa discussão você tem que no mínimo saber essas coisas também senão você é um queima filme uma coisa assim eu discordo fortemente dessa interpretação o que fala em nome daquele ponto de vista e aí você vira uma pessoa que se movimenta em jargões superficiais você vira uma pessoa que sabe muito de história na maioria das vezes mas quando você vai aprofundar da textura ontológica epistemológica daquilo que você está falando acabou pra você e aí um menor de 12 anos que não sabe também nada de filosofia mas tem um conhecimento um pouco mais aprofundado sobre epistemologia sobre os debates epistemológicos ele vai te engolir e não é por ele ser melhor não é por ele ser mais preparado do que você é porque ele tem um conhecimento básico que todo mundo deveria ter quando fala de filosofia tipo o que? porque assim quando ele fala em ontologia eu até acho que tem algum sentido você tem que ter alguns princípios pra conseguir tratar melhor a teoria porque eu por exemplo acho que a gente tem na nossa teoria muitas coisas que podem ser avaliadas como ou de forma a ser explicadas a partir de um viés da ontologia a epistemologia já acha um pouco assim tá de que maneira isso pode ser uma barreira pro militante que é um agitador por exemplo propagandista ok depende do que ele vai estar falando mas sabe um agitador me parece apenas até agora de novo uma verborragia arrogante vou dizer assim porque esse papo de que qualquer pessoa de 12 anos da direita do que domina isso não existem essas pessoas essas pessoas são exceções a regra é não existem não existem e assim esse não é o debate que a gente quer fazer e nem o que a gente precisa fazer no meu entendimento porque isso aí vira rinha de internet sabe de twitter antigamente era no facebook às vezes é em algum canal do discord coisa assim que fica muito mais numa masturbação intelectual pequeno burguesa do que algo que possa ser convertido no movimento de massas veja com isso eu não estou dizendo bem claro isso e esse conhecimento não é importante o que eu estou dizendo é nós não podemos instrumentalizar esse conhecimento antes de fazer com que as pessoas tenham interesse no que a gente está falando que passem a estudar que se aproximem alguma coisa tem que fazer a pessoa gostar da ideia repito pode ser um meme que vai puxar a pessoa para o nosso lado e vai fazer a pessoa começar a entender o que a gente está querendo e aí conforme a pessoa for entendendo o que é ser um militante comunista a pessoa vai entender que dentre as coisas que são necessárias na militância tem o estudo e aí essas coisas vão ser aprendidas então se você é marxista cara não fica postergando isso essa prática é o critério da ação eu acho essa frase horrível eu acho essa frase assim a frase não é assim a prática é o critério da verdade e vamos lá por que a frase é ruim vamos ver se ele entendeu a frase eu acho essa frase ridícula poeril é justamente sob a insígnia desse absurdo desse aborto que é essa frase que a gente está formando esses marxistas aí que não sabem mas o que é o critério da verdade é a não contradição tem uma série de filosofia aqui no canal onde eu falo dessas coisas são visões que para nós marxistas partem não da realidade é aquela coisa você pode estabelecer um conceito você vai conceituar o que é verdade você vai tentar encontrar ali formas de distinguir a verdade da mentira e isso tem diferentes maneiras de de demonstrar essa série que eu abordo lá é uma série antiga que eu abordo sobre filosofia eu mostro alguns desses exemplos de como demonstrar isso o que que o marx está mudando com o seu materialismo histórico e dialético que é a filosofia do marx e que o lenin vai resumir dessa maneira como a prática sendo o critério da verdade independente da discussão que nós for fazer sobre o que é a verdade o que vai nos dizer o que é a verdade ou seja o critério que nós estamos estabelecendo ali para ser verdade é aquilo que tem força material é aquilo que existe que o lenin resume ali como a prática então é simplesmente uma outra forma diferente daquela que os liberais normalmente utilizam que muitas correntes filosóficas utilizam de determinar o critério da verdade se esse cara entende um pouquinho de filosofia como ele está querendo dar entender que entende agora ele só afirmou coisas ele ainda não provou o ponto dele nem desenrolou argumento nenhum sabe-se que na filosofia a discussão sobre verdade uma das discussões sobre verdade é a discussão sobre o critério da verdade não é isso? o que Marx está fazendo aí é também uma discussão sobre o critério da verdade então o critério da verdade para Marx se você quiser aqui o perdão da simplificação é o que existe o que existe corresponde a isso que você está dizendo que é verdade a prática é o critério da verdade então qual é o absurdo qual é a aberração sabe que falando assim eu posso até imaginar que na verdade quem não sabe nada sobre essa discussão é esse cara aí que está me falando até agora de maneira bastante arrogante mas vamos lá vamos seguir sabem nada de Marx não sabem nada de filosofia aí quando vai explicar Marx fala que Marx postulou e criou o materialismo histórico dialético e aí você pede para ele recitar a obra que ele fez isso o cara nem sabe o cara nem sabe tem uma discussão entre os marxistas tem marxistas que dizem que não existe o materialismo histórico dialético mas tu vê como esse cara está num nível de abstração do debate que eu vou ter que dizer aqui ele tem que descer mais tem que se aprofundar mais para poder vir com essa arrogância e aí a discussão sobre o método em Marx eu para mim eu sou aqueles que defende que não só Marx desenvolveu o método porque o materialismo histórico dialético é um método de exposição que organiza o capital não há nenhum texto do Marx pelo menos que eu conheça eu não posso falar sobre tudo que Marx escreveu porque ele é uma fração da obra do Marx mas que eu conheça não há uma obra do Marx onde ele trate especificamente do seu método tá a gente extrai o que a gente entende como método do Marx a exposição que ele faz ao longo do capital se tem um texto do Marx que ajuda a compreender pelo menos para aqueles que assim como eu defendem que sim o método existe e é esse materialismo histórico dialético que é uma ferramenta de interpretação da realidade que também pode ser considerada a filosofia do Marx aquilo que ele desenvolve filosoficamente para fazer a exposição daquilo que ele estava procurando entender porque o Marx ele não era um filósofo por exemplo tá aqui eu vou fazer uma comparação apenas para fim didático tá como eram os filósofos gregos clássicos que procuravam desenvolver um sistema você vai estudar Platão Aristóteles eles procuram desenvolver sistemas tá resumindo aqui para que vocês entendam o que eu estou querendo dizer eles procuravam explicar o conjunto da realidade e a gente sabe e se esse cara aqui entende alguma coisa de filosofia como ele está aqui arrotando entender isso é uma coisa que não é mais assim na filosofia há muito tempo os filósofos tem objetos né das suas obras o objeto da obra do Marx era a sociedade mercantil capitalista do século 19 essa sociedade mercantil capitalista do século 19 é que Marx procurou entender em sua totalidade e aí ele começou a desenrolar um novelo ali a cada coisa que ele ia investigando e a cada avanço das coisas que ele ia descobrindo ele ia percebendo a necessidade de continuar desenrolando esse novelo porque essas coisas elas são relacionadas tem uma relação de causalidade entre essas coisas e o método de Marx ele é riquíssimo que é esse entendimento da realidade material como dinâmica como passível de ser construída no intelecto enquanto aquilo que se apreende do movimento da realidade e para que a gente faça isso nós temos que buscar as determinações do nosso objeto e essas determinações que vão fazer com que a gente possa compreender o nosso objeto podem ser observadas em diferentes níveis de abstração sendo o nível mais concreto o mais determinante e aquilo que a gente pode identificar como mais concreto é o mais simples é a determinação mais simples essa é a essência do método de Marx e porque é histórico bom porque a materialidade ou seja aquilo que existe aquilo que tem força material ele também muda um pouco o que é o entendimento do materialismo que existia antes dele que era um materialismo muito mais estático que dava muito mais bola para o material e não para o material no sentido do que é real e aí o Marx ao fazer essa exposição dessa maneira ele acaba dando uma grande contribuição para a gente para quem assim como eu parte desse entendimento da construção do materialismo histórico e dialético uma ferramenta que é histórica porque essa realidade ela vai se transformando ao longo do tempo e historicamente então você não pode analisar o objeto de Marx a sociedade mercantil capitalista sem compreender o desenvolvimento histórico da sociedade mercantil capitalista porque ela é produto da luta de classes isso também Marx e Engels vão chegar nessas conclusões então sim eu estou entre aqueles marxistas que acreditam que Marx desenvolveu o método e que é de grande valia para a gente porque a partir do momento que você entende a ferramentaria e a forma de manejar a ferramentaria marxista ou marxiana enfim depender de como você queira tratar isso você tem uma lente para ler o mundo tem alguns marxistas que vão dizer que isso vai para além você vai começar a ver dialética materialista histórica na natureza por exemplo eu não estou entre estes mas eu sei a existência destes eu não acho que não existe esse debate não tem essa arrogância até porque eu estudei um pouquinho de filosofia e sei que a gente não pode ter esse tipo de arrogância embora seja uma posição divergente da minha eu acho que o materialismo histórico dialético ele é aplicado à sociedade mercantil capitalista e ele é riquíssimo para a gente fazer essa interpretação mas ele é limitado não é algo que você pode sair aplicando em qualquer lugar mas há quem acredite que dá para aplicar em outras em outras formas sabe na verdade que isso é uma postulação do Engels não do Marx entendeu o cara não sabe que o materialismo em Marx é analisar as determinações internas de um objeto e não dizer que tudo é átomo em movimento então assim mas ninguém diz que é átomo em movimento cara sabe é aquela coisa sempre tem gente que faz isso na internet ah porque os marxistas dizem isso aí você pergunta tá mas qual o marxista que disse isso aí fica assim sabe a gente precisa começar a sair desse polo tá sem também cair na especulação pura sem cair no outro polo a gente precisa ficar circunscrito na tensão desses dois desses dois extremos porque senão fica difícil ou você vira um robô completamente zombificado que só sabe repetir jargão maoísta leninista ou você vira uma pessoa que se subsumiu na nuvem dos conceitos e não tem nenhum tipo de contato com a realidade material que é o ponto e o que eu vejo hoje então mas aí não é exatamente e o que tá aparecendo que você tá fazendo Enzo Man que a minha argumentação vai justamente nesse sentido dizer olha a realidade tem imposto a nossa militância em uma série de restrições como é que nós vamos levantar barreira pro cara o que a gente faz é todo militante comunista é estimulado a estudar é estimulado a se organizar preferencialmente num coletivo leninista aí já tô puxando a brasa pro meu lado sabe então assim eu não tô entendendo qual é esse recado ah porque tem gente com pouco conhecimento fazendo vídeo pro tiktok tem pra caralho sabe o que eu acho disso bom pra caramba eu não quero perder essa molecada porque se uma menina um menino jovem que tem pouco domínio da teoria ligou a câmera do celular criou um canal no tiktok no youtube em qualquer lugar pra defender a revolução e a superação do capitalismo eu chamo essa pessoa de camarada e se essa pessoa tiver falando merda eu vou tentar trazer essa pessoa vou tentar mostrar um vídeo pra essa pessoa vou pegar a mão dessa pessoa e vou tentar mostrar e eu acho que isso é o mais fácil de fazer porque quando a pessoa começa a acompanhar o trabalho sobretudo daqueles que estão há mais tempo que tem mais estudo que tem mais tempo de militância a pessoa vai ver poxa não mas se eu não for disciplinado eu não sou um bom comunista se eu não for estudioso eu não sou um bom comunista se eu não for organizado politicamente eu não sou um bom comunista e aí a coisa vai sendo filtrada essa pessoa vai desistir de ser um comunista ou essa pessoa vai fazer isso o meu papel aqui é fazer com que essa pessoa não desista vocês entendem? não eu vou ver o videozinho por mais que eu olhe o videozinho e diga poxa, aqui falou merda eu não vou nem falar se é o primeiro vídeo meu primeiro contato com a pessoa eu não vou nem falar que falou merda eu vou dar um joinha e vou dizer poxa, que massa o teu trabalho que é equivalente a dizer quer ser meu amiguinho entende? eu trago dessa maneira um dos marxistas que eu tenho contato que eu conheço é o oposto do primeiro exemplo onde as pessoas viram literalmente zumbis que só sabem repetir jargão isso é péssimo isso é péssimo não só porque a gente está empobrecendo a nossa coletividade mas é péssimo também porque vocês estão dando munição para liberal para conservador bater na gente cara, assim fica mais chato ainda eu ouvir isso de um cara que tem um discurso tão arrogante eu não conheço o cara vocês me desculpem o cara pode ser muito gente fina pode ser até um camarada mas tem que ter cuidado com esse discurso que veja você está cheio de pompa aí aí você está utilizando para a sua argumentação uma referência anedótica as pessoas que eu conheço ah, então isso é preocupante já lhe passou pela cabeça que pode ter um monte de pessoas que você não conhece então se você quer falar eu acho que dá para falar assim referência anedótica eu mesmo utilizo aqui o que eu estou dizendo agora com esse seu discurso aí fica feio você pegar e me largar uma referência anedótica entende? é só isso não tem problema você usar sabe? até porque aqui a gente está comunicando a gente tem que falar a linguagem que as pessoas entendem a gente tem que criar algum tipo de empatia com as pessoas enfim ok, é do jogo então me cuidado é isso esse é o problema então assim o materialismo histórico dialético por ser materialismo e materialismo não é um conceito que caiu do céu ele tem sua história ele tem o seu lastro histórico ele geralmente é uma posição realista e a posição realista ela é metafísica então o materialismo geralmente é metafísico porque de novo o realismo ele é metafísico peraí calma aí vamos tentar entender eu vou tentar achar o melhor argumento dele o materialismo vem do realismo eu acho que eu concordo com essa com essa afirmação né porque se você for procurar compreender a história do pensamento da filosofia do desenvolvimento da filosofia o realismo aparece primeiro e dessa discussão que aparece lá com Aristóteles pelo menos na filosofia ocidental é com Aristóteles não sei se tem um equivalente mais antigo em outro lugar mas enfim a referência que eu tenho é Aristóteles mais antigo depois disso vai ser inaugurada uma linha de pensamento que vai chegar no materialismo eu não entendi muito bem a afirmação dele dizer que o materialismo é metafísico porque parte do realismo mas vamos lá vamos ver se eu entendo melhor o que ele quer dizer com isso então quando você postula que a matéria é o fundamento último da realidade algo que pode se observar nas ciências naturais as ciências naturais tem uma ontologia também a gente precisa lembrar disso as ciências naturais sempre tiveram e nunca vão deixar de ter uma ontologia é uma ontologia que tem que ser coerente com a proposta deles que eles tem que limitar o escopo volta pro tema volta pro tema porque tá é aquilo que é material enfim mas assim cuidado pra não cair naquilo que Marx criticou do materialismo que o antecedeu que é aquilo que eu classifiquei aqui como estático que é simplesmente uma forma didática de se referir isso mas vamos lá vamos ver pra poder progredir com os fins que eles têm é claro o objetivo dela é analisar os fenômenos naturais então ela vai ter uma ontologia correlata a isso é uma ontologia que tem seus problemas tem vários problemas sérios problemas quando a gente começa a falar de consciência quando a gente começa a falar de cultura de comportamento de coisas que atravessam o material a gente começa a ver a insuficiência dessa ontologia materialista das ciências ele está falando específica da ciência mas assim isso não é um problema do materialismo histórico dialético que é isso é aquilo que Marx vai explicar lá por exemplo quando ele fala de infraestrutura e superestrutura mas vamos lá vamos seguir se você que não entende do que ele está falando pensa poxa ele está falando muito chique cara ele está enrolando ele está dizendo sabe a chuva ela molha sabe o sapo sapeia é isso que ele está dizendo agora para você o que é ontologia o que é epistemologia sabe esse trecho aí é isso o vento venta a maré a maré o sapo sapeia é isso aí é desprovida de contradições esse aqui é o ponto então eu acho que ficar guerreando entre idealismo realismo materialismo metafísica é inócuo é vazio porque você precisa primeiro enxergar qual é a proposta qual é o horizonte prático no interior da onde essa visão está inscrita entende não adianta a gente ficar discutindo ele falou entende eu fico imaginando as pessoas falando assim não ele está falando assim eu não estou dizendo que ele não está dizendo nada mas é atruísmo é atruísmo tá vamos lá não adianta a gente ficar fazendo guerra de time por causa disso porque todo o sistema formal que você produz sim são diferentes maneiras de interpretação agora assim eu posso sim ter a minha maneira de interpretar e defender a minha maneira e dizer que é a melhor interpretação acho que eu posso entendeu isso que você está falando cara muito bonitinho assim dentro da academia você dá aula lá na academia de filosofia e aí você vai ter cada um lá dos professores que vai ter a sua linha de pesquisa sua forma de pensamento isso vai coexistir né no campus os alunos vão vão ver esse debate e dentro do estudo da filosofia isso é saudável é saudável porque na nossa formação é bom que a gente tenha contato com essas diferentes leituras essas diferentes interpretações essas diferentes formas de ver e ler o mundo agora nada nos impede de ao ter contato com estas entender olha eu acho que essa aqui explica melhor eu vou defender isso aqui claro que pode por que que não o problema seria negar que existe debate né agora defender uma posição de debate eu acho que para operar a realidade todos os pressupostos que você produz para estruturar esse sistema formal que você criou para operar a realidade vão ter suas contradições vão ter seus furos até o cedicismo vai ter seus furos então eu acho que esse tipo de discussão é um pouco inócuo mas voltando ao assunto isso espanta os marxistas porque eles não sabem o que é metafísico eles não sabem nem o que que marx estava chamando de metafísico então é isso não tem problema nenhum ser metafísico não no sentido usual do termo que a gente tem na filosofia agora o que marx estava dizendo é que isso que ele está chamando de metafísico isso que ele está chamando de idealismo que é você partir de categorias transcendentais ao objeto para poder conhecê-lo não é suficiente justamente só reproduz as contradições de classe no interior de onde você está inscrito quando você analisa a materialidade do objeto isso é suas relações internas aí sim você está conhecendo de fato ele e não um simile um espelho das contradições da sua classe qual é o marxismo que diz diferente se eu entendi direi o que você falou você não faz questão nenhuma de ser entendido o que você está falando mas tudo bem é a sua forma de se expressar vai uma que dá benefício para o cara eu só não estou entendendo a crítica entendeu não estou entendendo a crítica porque é justamente isso é justamente isso que a gente essa é a crítica marxista se eu entendi o que ele falou ao idealismo resumindo eu posso dizer o seguinte é o objeto que tem que me dizer o que ele é e não eu que tenho que dizer o que é o objeto eu falo aqui de vídeo sim vídeo não eu não posso criar um conceito e aí olhar para a realidade e tentar pegar a coisa da realidade para encaixar no meu conceito para dizer que aquilo que eu estou vendo é o que eu imaginei não a gente tem que olhar conseguir achar ali conseguir perceber e entender a partir daquilo que a gente está vendo e além disso a gente não pode sater apenas aquilo que é um concreto material a gente tem que sater aquilo que existe e que é dinâmico e nem tudo que existe é material o materialismo em marx se refere à realidade ao que é real ao que existe existe por exemplo relação social relação social é material para o marx não é isso? porque ela existe ela tem força material ela move coisas no mundo as relações sociais então elas têm que ser avaliadas a partir dessa perspectiva e antes que vocês cocem o dedo eu sei que está coçando já o seu dedinho para falar ah Enzo mas você está dizendo que todo mundo que não estuda é porque quer e quem não estuda também é porque não quer e não tem opção não o ponto não é esse eu sei que tem gente que não tem condições materiais de estudar eu sei que tem gente que tem a vida completamente absorvida pelo trabalho e não tem o privilégio de se deter sobre esse conhecimento só que esse não é o caso de todo mundo que não estuda lógico então todo mundo que não estuda e todo mundo que palpita sobre Marx é porque não tem tempo aí tu cagou mais ainda porque pensa primeiro você botou todo mundo no mesmo balaio os marxistas os marxistas agora tu sabe a história do estudo que uns estudam outros não estudam sabe como assim é você está querendo dizer então que tem gente que pode estudar mas que não estuda porque não quer mas quem são até agora ele não estudou nenhum nome nem nada sabe galera assim pra não ficar só fulanizando no nosso querido Enzo Man aqui é é muito importante que a gente estude tá mas jamais jamais se vista de arrogância tá por causa das coisas que você estudou você pode ser foda pra caralho saca você pode manjar muito de filosofia de economia de história de sociologia de antropologia o que quer que seja tá toda pessoa que você encontrar na sua vida tá vai ter coisas pra te ensinar escuta essa pessoa escuta tenta tirar dela o melhor sempre sabe é é é muito ruim e outra é contraproducente pra nós anticapitalistas pra nós que queremos se organizar politicamente pra construir uma nova forma de viver é muito contraproducente quando uma pessoa que tá se aproximando daquilo que a gente tá defendendo nos acha arrogantes isso afasta isso afasta sabe é eu nesses anos todos que eu tô aqui uma das grandes lutas minha sempre foi tentar falar mais fácil se pegar os vídeos lá de 2016 2017 era bem mais difícil de entender e eu já tinha essa visão mas isso não tava tão claro pra mim e eu não tinha ainda trabalhado tanto hoje eu tô e ainda falo difícil muitas vezes mas hoje eu tento o tempo todo como como traduzir isso como expandir o arco de pessoas que possam entender o que eu tô falando sem ter tanta leitura tanto conhecimento prévio em alguns momentos eu vou perder no rigor há muito tempo eu deixei de dar bola pra isso eu sempre procuro tentar manter ao máximo o rigor tentando botar na balança ali o rigor que é necessário a gente não pode deixar de ter mas também tentando sempre criar uma forma mais didática de ser de me expressar de me comunicar tá então assim eu não sei nem se esse cara é comunista não é assim mas acho que ele não mandou bem nesse vídeo tá acho que ele não mandou bem nesse vídeo sabe pareceu muito truísmo e soou pra mim não sei nem se ele é assim mas esse vídeo soou pra mim tá arrogante tipo assim olha só como eu sei entendeu e por mais que você saiba sempre vai ter muito muita gente que sabe muito mais que você e por mais que você se ache mais inteligente que os outros essas outras pessoas que você acha menos inteligente que você certamente vão ter coisas que você possa aprender tá que seja pra criticar mas alguma coisa você tira dali então é isso sei lá vamos terminar acho que aqui falta só alguns segundos e enfim já dei muita moral para o Enzo Man então vamos ficando por aqui tá bom então se você chegou aqui até o final deixa teu like aí comenta alguma coisa aqui embaixo o que você concorda comigo você discorda de mim o que você concorda com ele o que você não concorda beleza e se quiser ajudar na manutenção da nossa programação todas as formas de estar colaborando estão aqui no comentário fixado beleza era isso hoje tchau tchau e até a próxima tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri